Música Uma noite de homenagens no Creia Minas marcou o fim do exercício de 2014. Um ano de eleições, de Copa do Mundo e de muito trabalho para os profissionais da área tecnológica que contribuíram mais uma vez com o desenvolvimento científico e social do país. E o reconhecimento veio do Conselho e dos colegas que prestigiaram o momento marcado pelas homenagens. Engenheiros de várias áreas de atuação receberam a medalha do mérito. Homenagens também aos profissionais falecidos, com inscrição no livro do mérito do Conselho, que contou com a participação emocionada de familiares. Agradeço, em nome de sua família, a diretoria deste Conselho, essa tocante homenagem que nos fala ao coração. Obrigada. O ponto alto da noite foi a entrega da comenda Engenheiro Lourenço Baeta Neves, feita pelo presidente do Conselho, Jobson Andrade, ao presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais, engenheiro civil Alberto José Salum. A comenda, criada em 2013, homenageia personalidades que se destacam pela doação do conhecimento, tempo e pela dedicação em benefício da sociedade. Ele preside um sindicato que representa as empresas que constroem, que têm construído nossas estradas, que constroem o centro administrativo de Belo Horizonte, por exemplo, as grandes obras, as barragens, geração de energia. E esse setor tem impulsionado também, sobre maneira, Minas Gerais nos últimos anos. Em primeiro lugar, eu tenho que falar que o CREA também está muito bem conduzido. E acho que isso é importante porque nós precisamos de fortalecer o nosso conselho, como as outras profissões fortalecem, tipo a OAB, o CRM. E acho que cada vez mais o CREA vem consolidando isso na nossa sociedade. Por outro lado, eu tenho 12 anos de sindicato, venho há 6 anos como presidente, então acaba que a gente consolida uma liderança dentro do setor e eu espero que com essa medalha ela transmita para a população que é uma liderança positiva. A gente, quando resolve mexer numa coisa pública como é um sindicato, um conselho como o nosso aqui, sempre a gente pode ser julgado. Quando a gente é reconhecido, nos traz muita felicidade. A sessão solene deste ano também valorizou o trabalho e a dedicação dos conselheiros. A homenagem Conselheiro Destaque foi feita a três representantes das entidades de classe e das instituições de ensino, que se destacaram pela pontualidade, assiduidade e compromisso no cumprimento das atribuições. Ao final do evento, o presidente do conselho também fez a entrega de um projeto de lei construído pelos conselheiros do CREA Minas ao deputado estadual Paulo Lamac. O texto sugere uma política de logística reversa no setor automotivo, com relação aos veículos em fim de vida útil. Um momento oportuno onde o conselho reafirmou o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento de Minas. Essa aproximação que o CREA de Minas realiza com as diversas esferas de poder, ela só faz melhorar e crescer a potencialidade geral da sociedade brasileira na busca de uma evolução. Então vejo com muito bons olhos e fico orgulhoso, enquanto engenheiro, enquanto mineiro, enquanto agente público. Legenda Adriana Zanotto